Fala minha gente venho aqui para trazer mais uma notícia para vocês e dessa vez é Daiane e Juliette o que as duas tem a ver e eu venho aqui trazer essa notícia pois está em alta no Twitter então aqui estou para te deixar informada é o seguinte muitos aí dizem que saiu na notícia que a fazenda que iriam fazer de Daiane uma Juliette só que faltou combinar com ela vamos aqui conferir essa matéria que diz assim Juliette é a mulher do ano pelo menos para a revista GQ que é a que reconcedeu o título a ex-BBB muita gente discorda mas é fato que ela concentrou boa parte das conversas durante 2021 até mesmo em a Fazenda 13 no discurso um discurso feito por Adriane Galisteu na noite da pela eliminação de Daiane apresentadora citou a paraibana ao longo do reality rural da Record o público comparou alguns participantes com a campanha do BBB 21 Rico Melquiades Erika Schneider e Daiane Melo estiveram no centro dessas analogias mas nenhum deles conseguiu alcançar minimamente o patamar da Juliette Daiane foi quem chegou mais perto opa Daiane foi quem chegou mais perto mas não pareceu interessada em seguir uma uma trajetória semelhante a modelo foi excessivamente ela mesma no programa e talvez por isso tenha sido eliminada a gente eu quero saber de você aqui essa matéria da UOL e a matéria está dizendo que Daiane foi a pessoa aí de dentro da fazenda que chegou aí mais próxima a Juliette a Juliette a Juliette e eu quero saber a sua opinião você concorda com essa matéria o que é que você acha a matéria está correta está errada você também aí tá de acordo deixa aqui a sua opinião eu me chamo Johnny Santos você é bem-vindo bem-vinda a este canal não se esqueça se inscreva no canal ativa ativa o sininho deixa aquele joinha bacana e até a próxima notícia dos famosos aquela fofoca que você gosta que eu gosto que nós gostamos demais fui